Bom, eu queria saber a opinião sua sobre o papel da mulher na tecnologia. Tá mais presente ou ainda há um desafio? Eu acredito que tá mais presente, porque a gente pode perceber que participando de feiras, até aqui mesmo, as mulheres estão sempre querendo conhecer e estão ganhando mais espaço no mercado de trabalho. Não só por elas terem maior paciência, assim, pra lidar com a informática, e a gente precisa um pouco de paciência, porque não depende da gente. A gente tá dependendo de uma máquina, de certa forma. É a primeira vez que vocês vêm aqui no FISB? Sim, é a primeira vez. E por que vocês vieram? Por que foi interessante? A gente veio pra conhecer mesmo, porque o nosso professor comentou sobre as palestras que eu entrei e a gente se interessou muito, porque a gente faz programação e a gente pretende programar pra Android. E por que vocês estão interessados em tecnologia? Como é que vocês começaram a atuar? Vocês estudam técnica informática, não é isso? Isso. Por que escolher essa área? No caso, foi uma primeira opção que a gente teve. No caso, quando a gente entrou, a gente acabou gostando dessa parte de... Tá, no caso, é mais próxima a nossa realidade, né? A tecnologia, tudo hoje é a partir disso, né? Então, acho que foi mais por isso. Vocês acham que ainda há muito preconceito nessa área em relação à mulher? No início, eu acho que sim, porque todos diziam que, ah, é só homens e isso e aquela coisa, mas agora já tá mais aberto, no caso, pro público feminino tanto nessa área, assim. E se vocês fossem dar uma dica, assim, pra quem quer fazer... As mulheres que querem estar na área de tecnologia, por onde começar? O que ela tem que se preocupar nesse momento? É, designer, eu acho que a mulher é mais criativa, eu acho, mais delicada que o outro. E mais detalhista tanto, né? É, mais detalhista. Eu acho que é designer. Tá certo, obrigado. De nada.